Eu fico pensando em nós dois Ah, que coisa boa A meia luz é sós, à toa Um papo, sóbos de amor Uma noite de verão Ah, que coisa boa A meia luz é sós, à toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um boleto Base dupla Românticos de Cuba Libre Estou quente Sando rígido e gente E eu fico pensando em nós dois Ai, que coisa boa A meia luz é sós, à toa Um papo, sóbos de amor Uma noite de verão Ai, que coisa boa A meia luz é sós, à toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um boleto Base dupla Românticos de Cuba Libre Estou quente Sou doente e gente Uh, uh, uh Uh, uh, uh Comê a luz é sós, à toa Você e eu somos um Traz o sério Ao som de um moleiro Quase duplão Românticos de Cuba Libre e soquete Sando e cheio de gente Sando e cheio de gente Sando e cheio de gente